Ele me dá muito apoio, ele conversa muito comigo, todas as vezes que ele vai me colocar ele fala entra tranquilo, joga o teu jogo, se divirta em campo e é isso que eu tento fazer eu entro ali, solto, o grupo também me apoia, me dá total apoio é isso que eu tento fazer, entrar ali e jogar no futebol